O Bailo do Carmo Infelizmente após a morte do meu esposo, apesar que nós fomos uns dois ou três anos no Bailo do Carmo Após a morte dele eu passei a ser convidada pelo Costa para ir no Bailo do Carmo para fazer parte da Velha Guarda E eu aceitei com muito orgulho, com muita satisfação Tenho a minha camisa primeira da Velha Guarda, tenho a segunda E estou sempre pronta, cada vez que o Costa Produções chama para participar de baile, alguma coisa, eu estou lá com ele E não perco nenhum ano Ah, não perco mais, o Bailo do Carmo só depois que morrer E cada ano é uma roupa Cada ano é uma roupa E quanto tempo faz que ela está indo no Bailo do Carmo assim? Ah, eu acho que... Uns dez... não Meu esposo é falecido há dezoito anos Ah, e tem uns doze anos mais ou menos batido, doze anos Ah, legal Porque ainda pensei muito, né? Ah, legal E o que a senhora lembra, assim, do Bailo do Carmo? Alguma passagem, pessoas que a senhora encontrou, que a senhora reencontrou no bairro? É... eu lembro muito da senhora que vinha de Barretos A dona Liberalina A gente chamando de Lina Ah, eu conheço Isso, a dona Liberalina, chamada de Lina Durante muitos anos a dona Liberalina participou do baile do Carmo Ela já participava antes de mim Continuou participando até uns dois anos atrás Eu creio que tem dois anos que a dona Liberalina não vem Eu acho que eu conheci essa Dona Liberalina Isso Eu acho que eu conheci ela Ela foi... acho que ela foi em um bairro lá em São Carlos Nós fizemos concosta, inclusive Sim, é a dona Liberalina dele Ela fazia excursão? Não Ah, não, então não é Não Sim, é bem Segura Se a gente consegue dar um dito Obrigado.